bom gente chegamos então em bombinhas aqui nós estamos no camping agora a gente está na praia agora do retiro dos padres eu quero mostrar todo o local para vocês então vejam junto com nós e mais ou menos umas duas horas depois nós saímos da combinha não foi fácil tentar conseguir tirar a sofia de lá porque e aí agora nós vamos ir para a praia e a galerinha tá lotado ali né amor vamos ver se essa água tomara que ela esteja morna pelo menos hoje ela estava morna vou ver hoje se ela vai estar morna ontem estava morna eu não fui eu estava arrumando as coisas lá dentro da Kombi lá organizando as coisas dentro da Kombi na verdade mas vamos lá vou mostrar para você se está morna ou não está isso aqui ó bem pertinho pouco fácil de adeus eu tenho chegando na praia não dá para nós ir por aqui por aqui nós tinha um guarda-sol em casa mas ele devido o tempo ele se estragou tudo estragou tudo nosso guarda-sol né amor aí mas ele está bem bom a água está bem morninha e o sol o sol não está muito a temperatura está bem boa e a água está bem morninha cara está super show de bola agora eu vou pegar e vou lá naquelas onda maior lá esperando agora a onda vir um pouquinho mais mais alta agora para nós falar a gente não vai não tá muito a gente não vai ficar muito a gente não vai ficar muito a gente não vai ficar muito mais É só coisa alta Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a Sofia está dormindo lá dentro A gente ligou o Interclima Para ela lá e ela está dormindo A gente tem que descansar mesmo Aproveitar um pouco Depois os trabalhos começam de novo Tem que trabalhar né É isso aí É isso aí gente Amanhã tem mais Como que conta a história Esse local tão lindo Que é o Retiro dos Padres Por que esse nome Retiro dos Padres Vocês sabem por que? Esse nome veio Porque essa ilha Foi comprada pelos padres Que foi para ser feito Na verdade Esse é um retiro Nesse local Antigamente Esse local Era chamado De praia dos Ingleses Porque Os Ingleses Que eram donos Desse local E acabaram vendendo Para os padres E acabaram colocando Daí O seu retiro Aqui nesse local E daí Acabou tudo Que foi E acabou virando um campo Hoje em dia Esse campo É tão lindo Aqui Com essas águas Cristalinas Aqui Que você pode mergulhar Água muito limpa Mesmo Vou mostrar para vocês Agora Olha aqui Como é que é Esse local Aqui Que você pode mergulhar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Finalmente consegui, estou na ponta aqui da rocha. Tchau. E aqui desse outro lado da ilha, fica o local que eu quero conhecer muito, que é quatro ilhas. Quero ver se a gente vai para lá. Não sei se vamos amanhã, se vamos hoje, mas nós vamos ir para lá. Eu quero fazer um mergulho, que é muito bonito aquele local, eu quero conhecer. Tchau. 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 cheio de barraco. Aí lá atrás onde nós estamos ali, ali já colocam daí os motohomen, as casinhas móveis. Agora vou mostrar a parte do banheiro. Aqui de entrada já tem as pias. Esse aqui é o local hoje pra poder lavar sua roupa. Aqui na parte de trás também tem muita coisa. A churrasqueira, aquele canto lá tem várias churrasqueiras, são cinco churrasqueiras, tem mesa, tem mais outra pia aqui pra poder lavar a sua roupa também. Aqui é um banheiro masculino. Água quente aqui também ou chuveiro normal mesmo. Esses daqui são os normais nesse cantinho. Aí depois aqui ó, tem o chuveiro quente. Nesse lado aqui, água aqui bem quentinha. E todos são limpos. Essa é uma das vantagens, né? que a galerinha aqui eles cuidam muito, fazem a limpeza, deixa sempre higienizado para as outras pessoas utilizarem. Bom gente, estamos se despedindo então no camping. Amor, onde que é? No Retiro dos Padres. É isso aí, muito legal o local. Nós estamos indo agora para o camping agora em 4 ilhas. E para quem quer um abraço, pedir um abraço agora no mercadinho aí. E manda um abraço para o carinha lá que ele é gente boa. Quem que é o cara, amor? O Ribeiro pediu um abraço para o amigo dele, Caleb. É isso aí, Caleb. Um abração para ti aí. Teu amigo mandou aí. Fiquem com Deus, tá? Agora a gente está indo então para a próxima ilha. Vamos lá junto com nós. Bom gente, chegamos então no camping em 4 ilhas. O local é muito lindo. Só dá uma olhadinha, vou mostrar para vocês. Música